Esse King, olhe galera, Fairy Tail e Nanatsu foram bem safadinhos essa semana, viu? Agora, com o Dianne gigante do jeito que veio ao mundo, fica difícil se controlar, né King? Produção, rádio, a vinheta! Deixar e chum, derrô, e aí, queridos álbuns, muito obrigado! E aí, galera do álbum, beleza com vocês? Produção, produção pegou fofinho! Tem que se ligar aí pra não fazer merda, viu galera? Eu conto com o fã do Nanatsu no Tazai para atingirmos os mil likes nesse vídeo e com todo o fã do Nua Blue para chegarmos ao final do ano com 50 mil inscritos! Galera, já somos 44 mil hoje, no primeiro dia de novembro, muito obrigado a todos e vamos ao review! Depois do ete sutil ali no começo do capítulo, Dianne e King sentam juntos e começam a pensar sobre alguns assuntos. Eles ainda pensam que Meliodas morreu, ó, de fato ele morreu, mas ele já voltou. E eles também ficam pensando onde devem estar Dolor e Gloxinha, os mandamentos que ainda estão vivos. E vai conversa pra cá, vai conversa pra lá, a matrona também conversa com eles, daqui a pouco as fadas querem dançar, todo mundo lá. Festa na rave das fadas! Quando você repara lá todo mundo dançando de moto, tá lá, Gloxinha, caralho, dançando com o povo! Até que no meio dessa dança louca, loucona pra caralho, todo mundo tava fumado de cogumelo ali, Dianne e King somem. E quando acordam, tá Dolor e Gloxinha na frente deles, véi! Bom, Dianne e King nem pensam duas vezes e já partem pro ataque, mas véi, eles são fracos. Eles não estão no nível Merlin, Meliodas e Scannot. Acredito que esse movimento de Dolor e Gloxinha, somado com as ações de Galter, levarão ao retorno dos mandamentos que já foram mortos. Aqui no ícone de informações vocês conferem as últimas novidades do OBLU e deixem sua opinião sobre o capítulo 198. Dina lá, só notar isai aí nos comentários. Até a próxima, meus queridos! Tchau, tchau!